Depois de quase ficarmos sem a nossa roupa e sem pãozinho de manhã, com aquela chuva que não parava, nós merecíamos o presente que a natureza nos deu. Então, estamos indo no Parque do Caracol, está na Cachoeira do Caracol, tem 140 metros de queda e parece que tem um teleférico também. Então, nós vamos curtir isso aí. Música Então, trailerados, estamos aqui no Parque do Caracol, fiz um voo de drone, vou pôr as imagens aí para vocês verem. E a Diana ficou até nervosa, fala aí. Nossa, dá um fio na barriga ver o drone sumindo ali do nada. Vou fazer umas imagens aqui sem o drone para vocês verem, é muito legal, muito lindo, realmente é um vale muito maravilhoso. Vale a pena vir aqui, viu? Ingressos 20, né? 20 reais. 20 pilas adulto, 10 estudantes. E criança até... Criança até... Criança até 50 graças. Criança até 50 graças. Tem um elevador aqui, panorâmico, que é pago a parte, 12 reais por pessoa. Nós vamos subir daqui a pouco para dar uma olhada também. Lá em cima tem binóculos, você pode ficar com quanto tempo você quiser, mas é a parte do parque. Mas tem um mirante aqui, ó. Aí você pode ficar aí, no mirante, de boa. E antigamente podia descer, agora eles fecharam, não sei porquê, se tem manutenção, não pode descer mais. Está desabado, a gente deu uma olhadinha lá para o desabado. Olha lá. Coisa linda, gente. Nossa, amor. Vamos lá no mirante, a gente vai ver. E aí, galera, se liga no visual. Show de bola, hein? Show de bola. Olha lá. Nessa senhora. Pelo amor de Deus, hein? Coisa linda. Tchau, pai, pai, poça. giorno-chan. Tchau, pai, poça. Aqui é um parque estadual E tem 100 hectares de mata Tanto mata de reforestamento Quanto mata nativa E a queda d'água tem 131 metros E não 140 Como o papai falou Uma das atrações é uma trilha Que vai até o rio Aqui tudo é arroio Gaúcho chama rio de arroio Vamos usar o arroio Que dá origem a queda Pra ver como é que é lá Deve ser por aqui, pelo que entendi do mapa Meio confuso o mapa Mas é por aqui Bora Não se vai mais lá pra baixo Chegamos a uma encruzilhada Ó, centro ambiental é pra lá Centro ambiental pra lá Corredeiras Vamos pras corredeiras E a gente volta pro centro ambiental Que tal Música 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 Então gente, aqui nesse rio calminho, rasinho, quase pouca água, dá uma olhada, é o que dá origem naquela queda maravilhosa lá do Caracol. Música 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 É só mapa, né, não é placa É, uns mapinhas mal feitos Pra chegar aqui nós tínhamos o que perguntar Não é grande, é tudo perto Mas é mal administrado mesmo, né Governo estadual do Rio Grande do Sul Vamos ver se melhora Porque o parque é lindo É lindíssimo, né Eles vivem da beleza natural e da fama Mas se não cuidar Um dia acaba, né O povo acaba perdendo interesse Você vê, a manutenção da escada já não foi feita Não pode descer Quer dizer, é um atrativo a menos Lá embaixo tinha uma passarela Que você ficava na frente da cascata Até se molhava, né, com uns respingos Também não dá mais pra fazer É uma questão de manutenção mesmo E os equipamentos Abre pra iniciativa privada Tem restaurante, tem trenzinha, tem elevador Um monte de coisa paga Mas cuidar do parque, que é bom É um ponto negativo Para o governo do Rio Grande do Sul Aqui temos o que? Uma lachonetezinha Bem legalzinha, viu Coisinha de madeira O que você pediu? Eu pedi um pastel assado De ricota Eu pedi um pastel frito de queijo E um suco de abacaxi Eu pedi um pastel frito de carne E um chope De quantos ml? Xml, artesanal Meio litro Meio litro foi o chope dele Só fofoca Só fofoca E você pediu de que? Eu pedi um chope de 300 Chope de que chope? Chope artesanal belga Belga, né? Você acha que eu vim para cá Pedi um chope artesanal belga E vou tomar menos do que 500 ml? Aguarde para ver Copa é de 680 Por isso que não está cheio Mas ele já deu um golão já Não, dei golão nada Deu golão, sim senhor Deu golão nada Saúde, irmão Saúde Um mini copinho da mamãe Mas o meu vem cheio Vinha, né? Uma esfirra Tá bom Mostra aqui Tá bom? Parece uma fogaza Por enquanto só peguei massa, né? Mente com os seguidores aí Não fala que tá ruim, não Deve tá uma delícia E aí? Como tá o pastel? Tá uma delícia o pastel O que é seu suco de abacaxi? Meu suco de abacaxi Como tá o pastel? Delícia o pastel Mente, mente Não, tava mesmo Tá bom Tá bom Depois que era encheio de ketchup Não, depois que chegou na ricota Ficou bom Pressão minha ou tá vazio? Tá vazio Deve ter pedido grande Não, fala só uma mensagem, né? Sites, tem dono Ai, o que vocês estão fazendo aqui, galerinha? Vocês não podem estar aqui Aqui eles não têm pedido Não Tchau! 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 É, isso aqui é a interferência do homem, né, que já vira liceiro. Então, fuja da câmera, não fuja da câmera. Mãe, explica o que a gente tá fazendo. A gente vai subir aqui. Fala mais alto. Nós vamos subir iluminante para ver de perto, de perto não, de longe, né, bem de longe, todo o parque. É isso. Só passar aqui? Não tem recepção. Olha, meu boletinho. Enfim na cachoeira. Fala mais. Mas eu corto. Aqui a gente não prova não. Olha, como é alto, velho. Uau! Tá na esquerda que vai pra pular no elevador? Tá na esquerda? Eu não vi. Você está sendo filmado. Duas câmeras. Duas câmeras. Uau! Sim, e o que vocês estão sendo filmado? Tá lá! Bem vindo. Não, só saia com ela. Assim, como ase. Não, só as cara de raça. Isso aí,請 welche. Você fica normal ao lado. Isso aí. Tchau! Tchau, tchau! Tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Curtam as nossas fotos no Instagram, por favor. Instagram. Então, pessoal, esse foi o nosso passeio no Parque do Caracol. Espero que você tenha curtido. Se você curtiu, deixe seu joinha. Assine o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí. E acessa a gente nas redes sociais para saber o que está acontecendo online, mais atualizado. E a gente se vê no próximo vídeo. É isso aí. Valeu. Valeu. Tchau. Então, gente, estávamos aqui passeando. Achamos a Rota Caminhos de Pedra, que tem uma série de construções, uma série de restaurantes, uma série de casas que resgata a colonização italiana aqui de Bento Gonçalves. A história do Brasil é riquíssima e o Rio Grande do Sul sabe, como poucos estados brasileiros, como valorizar e preservar a sua cultura e a nossa história. Esse passeio foi uma viagem no tempo. Nessas casas, onde a pedra é parte da estrutura, a gente chega a ficar emocionado só de estar lá. Não perde, hein? Não perde, hein?